É, eu tenho tempo ainda. O assunto agora é o Corinthians aqui no Supersport. Depois de vencer o Capivariano no último domingo, o Timão já estará em campo novamente. Sim, sim, nesta terça-feira, mais conhecida como hoje. Com uma equipe praticamente reserva, os comandados do Tite enfrentam logo mais à noite a portuguesa em Itaquera. Se vencer, o Timão, sim, sim, garante uma vaga para a próxima fase do Paulistão. Quarta de final, confira aí na reportagem do Alexandre. e Silvestre. Bolada na fuça dói. Derruba, deixa grogue, zonzo. Wagner Love nocauteado que o diga. Mas dor de cotovelo pode ser ainda pior. Tem duplo sentido? Bruno Henrique sabe bem do que estamos falando. Luxou a articulação do braço contra o Ituano. Desfalcou o Timão em vários jogos e ficou com aquela inveja dos colegas. Tive bastante dor de cotovelo, mas estou feliz pela volta, os companheiros também. É muito ruim ficar fora. A gente fica chateado de não estar podendo trabalhar, de não estar podendo representar. mas o pior já passou e agora estou muito contente pela volta. A recuperação do volante foi parar no tatame, esparrendo o fisioterapeuta faixa preta em artes marciais. Eu fiz um trabalho com o Bruno, de queda, com o Paulo também. Ele fez um trabalho, o Bruno é faixa preta em judô, fez uns trabalhos comigo até de judô ali para pegar bastante força no braço e no colchão. Ele colocava o colchão, pulava de tudo quanto é jeito para cair no braço, para poder pegar confiança para ir para o campo. Bruno, de cotovelo zerado, volta em meio a uma maratona corentiana no Campeonato Paulista. Jogo domingo, terça, quinta, domingo. Por isso, Tite poupará hoje no Clássico com a Lusa em Itaquera. Poupou até na coletiva de véspera. Oportunidade para o fiel escudeiro mostrar serviço. É quase 15 anos que a gente está junto, né? Todos os lugares que ele foi, ele me levou. Eu já recebi convites algumas vezes para sair e a oportunidade acabou eu optando por continuar, né? E não apareceu a oportunidade que eu pudesse dizer para ele assim, Tite, agora eu vou seguir o meu caminho. De repente, isso vai acontecer um dia e a hora que acontecer, eu estou preparado. O auxiliar Kleber confirma o que o titular Tite trabalhou em campo. O meia Petros improvisado na lateral esquerda? O Petros, uma improvisação. O Petros já jogou assim no Boa Esporte. Fez uma série, acho que 35 jogos em 2011, 2010. Não recordo o ano, a gente observou os jogos, conversou com eles, se colocou à disposição. É o Corinthians alternativo desta noite. Prontinho para derrubar. Derrubar a portuguesa. E aí E aí E aí E aí